1-2-3-6-5-1-2-3-3-1-3-3-4-4-5-1-2-3-3-4-5-1-2-3-2-3-4-4-4-5-5-2-% E ele já tenta a fita do domínio. E ele já tenta a fita. 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 E o merda. E ele já tenta a fita. E ele já tenta a fita. E o merda. E ele já tenta a fita. 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 E o merda. E ele já tenta a fita. 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 E o merda. E ele já tenta a fita. 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 E o merda. E o merda. E ele já tenta a fita. 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 Temos reforço. E ele já tenta a fita. E o merda. 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 E o merda.